O Cé O Cé O Cé Faça tudo o que quiser, distincto Faça o malprato Coração desta mulher O Cé Faça tudo o que quiser Faça o malprato Coração desta mulher O Cé Quando vende a lagoa Toma cuidado com o balanço da canoa Oi, Zé, quando vende a lagoa Toma cuidado com o balanço da canoa Oi, Zé, faça tudo o que quiser, quiser Passa o maltrato do coração dessa mulher Oi, Zé, faça tudo o que quiser Passa o maltrato do coração dessa mulher Oi, Zé, quando vende a lagoa Toma cuidado com o balanço da canoa Oi, Zé, quando vende a lagoa Olha aí, Zé, cuidado com o balanço da canoa Oi, Zé, faça tudo o que quiser Vai ser o maltrato do coração dessa mulher Oi, Zé, faça tudo o que quiser Fazer o maltrato do coração dessa mulher Oi, Zé, faça tudo o que quiser O Zé, mas dá o maltrato o coração dessa mulher Pois é, faça tudo o que quiser Só dá o maltrato o coração dessa mulher O Zé, faça tudo o que quiser O Zé, mas dá o maltrato o coração dessa mulher Pois é, faça tudo o que quiser